Olá, alunos! Como você está hoje? Você está bem? Vamos estudar inglês! Mas nós vamos escrever em cada retângulo aqui? Não! Nós vamos pegar os adesivos que se encontram na page 99, na 99, os adesivos são estes, olha, shoulder, knee, arm, head, hand, leg and foot. Então você vai destacar todos esses adesivos aqui escrito em verde, tá? Volta lá na page 67 e aí você vai nomeando de acordo com a parte do corpo. For example, aqui está mostrando a cabeça, cabeça em inglês, head, ok? Head. Depois nós temos o ombro, ombro em inglês, shoulder, ok? Depois está mostrando o braço, tá bom? Olha aqui, o braço em inglês, arm. Do outro lado está apontando a mão, mão em inglês, hand, deste lado. Aqui está mostrando a perna, que é leg, leg. Aqui é o joelho, joelho em inglês, knee, ok? Que vocês vão colar aqui o adesivo escrito knee. E por último nós temos o pé, em inglês, foot, ok? Foot, yes, great job! Que é onde vocês vão colar aqui a palavrinha foot, ok? Terminando, vocês vão para a page 68, 68, onde nós temos um álbum de família e a Nicole quer nos apresentar quem são os seus grandparents, yes, quem são os seus avós. Então vocês vão observar que cada imagem, né, da família dela aqui tem uma bolinha. A teacher vai ler para vocês, vai dizer cinco frases em inglês e vocês vão identificar através do número o que é que a frase está dizendo e numerar este álbum de família de acordo com cada personagem. Are you ready? Preparados? Ok. Sentence number one. Frase número um. This is my brother, Eric. This is my brother, Eric. Ela acabou de dizer que este é o meu irmão, Eric. Então vocês vão colocar number one na bolinha do Eric. Sentence number two. Frase número dois. This is my mother, Leah. This is my mother, Leah. Então agora quem que ela está nos mostrando? A mãe. This is my mother, Leah. Então aqui vocês vão colocar number two. Yes, great job. Number two. Agora a gente vai para o number three. Sentence number three. Frase número três que diz. This is my grandfather. This is a new word. Palavrinha nova. Grandfather. Que é o vôo. Isso. This is my grandfather. Então a gente vai colocar number three. E depois a frase number four. Ela diz. This is my grandmother. This is my grandmother. Grandfather, vô. Grandmother. Yes, é a vô. Muito bem. Great job. Number four. E por último, ela vai apontar aqui para o seu irmão, né? E dizer this is my... Não, sorry. O brother já foi. Vai apontar para o seu pai. E vai dizer this is my father, Roger. Ok? This is my father, Roger. Ok? Então aqui vai ser number five. Então só recapitulando. Aqui nós temos number one. Brother Eric. Ok? Aqui nós temos number three. Number two. Mother, Lia. Number three. É o grandfather. Que é o vô. Number four. Grandmother. Que é a vô. E o number five aqui. Que é o father, Roger. Ok? And now let's sing about head, shoulder, knees and toes. Vamos cantar a musiquinha. Porque conforme vocês vão memorizando, fica mais fácil para vocês saberem qual é mesmo a parte do corpo e falar em inglês. Ok? Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. And eyes. And ears. And mouth. And nose. Head, shoulder, knees and toes. Knees and toes. Lembrando que knees é joelho, tá? E toes. Tem que colocar a mãozinha lá no dedinho do pé. Ok? Bye bye, student. Take care.